Olha, eu posso dizer que abriu minha mente, literalmente, porque eu não pensava de jeito nenhum em abrir uma empresa. Eu estava trabalhando CLT, né, há uns meses atrás e sempre trabalhei, né. Aí, quando eu saí do último emprego, foi que me deu uma luz, eu falei, opa, peraí, estou trabalhando para os outros, trabalhando tanto e não estou vendo o resultado que eu gostaria, né, tem muitas coisas que eu gostaria de fazer e não estou conseguindo. Aí, eu vi, né, pelo Instagram e pelo LinkedIn, se eu não me engano, o pessoal falando muito bem das suas mentorias, né, falando que estava conseguindo e tal, eu falei assim, ah, vamos tentar, né, vamos ver que bicho que dá aí nesse negócio para ver se eu tomo coragem e abro realmente o meu negócio, né. Tanto que, assim, abriu minha mente totalmente, eu não tinha muitas das noções que você passou, várias coisas que você falou durante a mentoria, realmente, assim, me ajudaram a realmente abrir a mente e falar, não, eu sou capaz, eu vou fazer agora isso aí e ir para frente. Só não consegui ainda iniciar porque foi o que eu passei aqui para o pessoal. Eu estou decidindo alguns itens ainda porque eu vou abrir uma empresa junto com o meu marido. A princípio, eu vou, acho que, continuar em home office mesmo, né, até a gente conseguir um dinheiro para poder, não mexendo o que a gente já tem e depois levar todos esses custos que você também passou, que foi muito bacana, para já saber quais são os custos que eu vou ter. E depois a gente tem um local nosso, realmente, um escritório para a gente conseguir abrir a empresa. Eu acredito que vai mais ou menos uns dois meses aí para começar, mas, nossa, outra coisa. Estou saindo outra Viviane agora depois dos três aulas de mentoria. A gente está querendo realmente, né, englobar a parte de ergonomia, segurança do trabalho e a nossa visão também é trabalhar com empresas parceiras para fazer atendimento de medicina do trabalho também. Então, vai ser bem bacana, eu espero que dê certo. E, assim, já temos um nome. Não sei se foi muito legal, mas já temos um nome. Vai chamar ErgoSesmit. Legal, eu gostei. É, espero que dê certo. Já deu, pode ter certeza que já deu. Olha, eu gostei bastante da metodologia de trabalho. Eu achei, assim, bem simples, mas, assim, com bastante enfoque no que realmente é preciso para que a gente consiga seguir os passos e consiga realmente um resultado que é o que a gente espera. Eu acho que foi bem bacana, assim, todos os passos. E, assim, não teria muito a acrescentar em relação a isso. Eu acho que foi bem, bem completo a mentoria. E não só indicaria, como eu vou indicar também para alguns colegas que pretendem abrir a empresa também. Tem alguns colegas meus que já têm empresa aberta. Eu acho que já é o caminho aí também para fazer a mentoria. Porque tem muitas colegas minhas que já têm o CNPJ aberto, tudo mais, empresa. E falam, meu Deus, mas eu não consigo captar os meus clientes. É assim que a gente cresce, né? Trocando informações. E tem espaço para todo mundo, gente. Não é isso. Ah, eu vou segurar isso para mim. Muitas vezes a gente tem tanto trabalho em andamento, em tantos orçamentos, que é o que você falou, que você vai falar, eu vou ficar segurando isso para mim? Não, tem um colega meu lá que está precisando. Tem espaço para todo mundo. Então é isso que a gente tem que levar em consideração.